Eu te busco, te procuro, ó Deus No silêncio tu estás Eu te busco, toda hora espero em ti Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais Senhor, te quero, quero ouvir tua voz Senhor, te quero mais Quero tocar-te, tua face eu quero ver Senhor, te quero mais Recebindo para o alvo eu vou A coroa conquista Vou lutando, nada pode me impedir Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais Senhor, te quero Quero ouvir tua voz Senhor, te quero mais Quero tocar-te, tua face eu quero ver Senhor, te quero mais Tô seguindo para o alvo eu vou A coroa conquista Vou lutando, nada pode me impedir Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais Senhor, te quero mais Senhor, te quero, quero ouvir tua voz Senhor, te quero mais Quero tocar-te, tua face eu quero ver Senhor, te quero mais Quero tocar-te, tua face eu quero ver Inscreva-se no canal Balda Gaita e aprenda muitas músicas gospel na Gaita Establaturas estão na descrição do vídeo Deixe o seu gostei, seu comentário e ative o sininho das notificações para ser avisado quando um novo vídeo for postado E aí